E vamos lá, quanto tempo demora para eu faturar mais de 15 mil por mês? Quanto tempo demora para eu atingir o resultado? Provavelmente você já sabe como eu vou começar essa pergunta. E a resposta é depende. Depende. Depende de vários fatores. O que a gente pode fazer é tentar projetar mais ou menos o que vai acontecer no futuro. O nome disso se chama planejamento. O que é que eu fazer um planejamento? Eu fazer um planejamento é eu tentar projetar o que vai acontecer no futuro e eu me posicionar estrategicamente para atingir o objetivo que eu quero nesse futuro que eu já projetei. Então, planejar é tentar um pouquinho adivinhar o futuro ou construir o futuro que você quer. Essa é a minha visão de planejamento. Isso, para mim, que é planejar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o crescimento do passo a passo estruturado. CPE, onde eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Eu tenho 5 etapas dentro da jornada do combo rural, do faturamento de mais de 15 mil por mês. Na etapa 1, eu estou do absoluto zero. Na etapa 5, eu estou no nível mais alto. Beleza? Então, na etapa 1, vamos supor que é um cara que não tem nada. Começou do zero. Ele não tem equipamento, ele não tem conhecimento, ele não tem nada. Ele está começando do absoluto zero. Tá? O que é que define cada uma das etapas? A pessoa que está do zero na etapa 1, da pessoa que está no alto nível na etapa 5, na etapa mais avançada. O que é que define? Então, vamos supor que uma pessoa que não é nada, não é formado nada. Ela pode ser alguém nesse mercado? Pode, Flávio. E aí, tem um atalho. Porém, a gente percebeu que tem um atalho para você sair do zero até faturar mais de 15 mil por mês. Então, anota aí. Presta atenção que essa é uma das partes mais importantes da live de hoje. Qual que é o atalho que você vai pegar para sair do zero até faturar mais de 15 mil por mês? Qual que é o principal atalho? O principal atalho é você ter as preocupações pertinentes ao nível que você está, em relação à etapa que você está. Eu tenho várias etapas. Quem está começando tem algumas preocupações que são mais importantes para quem está começando. Quem está no nível avançado tem as preocupações mais importantes para quem está no nível avançado. parece muito simples, parece muito óbvio, mas o nosso cérebro, pessoal, é ardiloso. Emocionalmente, a gente tende a fugir disso. A nossa emoção leva a gente a fugir disso. E como é que, racionalmente, eu posso treinar o meu cérebro para percorrer o caminho para faturar mais de 15 mil por mês pelo atalho? Falando, olha, eu tenho as preocupações mais importantes para quem está começando. Se eu estou começando agora, eu não preciso ter, eu não preciso me preocupar com as preocupações de quem está no nível avançado, que é o que muita gente erra. Exemplo, exemplo. O cara começa do zero agora. Eu comecei do zero agora, e tem gente que começa agora, e o cara está preocupado se ele tem equipamento RTK ou não, Murilo. Qual é o equipamento GNSS que eu vou comprar? Cara, você está começando agora. Você não tem que comprar equipamento GNSS agora, não. Você não tem nem serviço. Para que você quer equipamento GNSS? Não precisa para agora. Murilo, eu estou começando agora, eu estou analisando a possibilidade de pegar um ponto comercial numa rua movimentada. O que você acha? Cara, é legal, é importante, mas isso é uma preocupação de quem está no nível avançado. Para quem está começando, não precisa ter escritório físico. Você vai começar de casa. Sabe aquela frase? Pense grande, mas comece pequeno. Você tem que pensar grande, mas você tem que começar pequeno. Você vai iniciar um negócio agora querendo ter o posicionamento da McDonald's, da Coca-Cola. Tem cara que começa agora e fala, Murilo, estou pensando no logotipo da minha empresa. Murilo, estou pensando em como é que vai ser o logotipo da minha empresa. Se vai ser azul, se vai ser vermelho, como é que vai ser. Cara, essa é uma preocupação de quem está no nível intermediário. Para quem está começando, não precisa nem abrir empresa. Não precisa nem de CNPJ para começar. Então, o nosso cérebro, pessoal, ele é muito agiloso. A gente ficar emocionalmente querendo fazer coisas que, às vezes, alimentam a nossa vaidade. Essa é a expressão certa. Às vezes, a gente quer fazer coisas que alimentam a nossa vaidade. Mas não vai te fazer subir para a próxima etapa. Não vai te fazer subir o próximo degrau da escada. Às vezes, pode até fazer. Mas tem coisas que você precisa fazer agora que vai te gerar um resultado mais rápido. Então, eu começo pequeno. Eu penso grande, mas eu começo pequeno. Eu começo com a estrutura enxuta. Eu me livro dessa vaidade de querer fazer algumas outras coisas que não precisa fazer agora. Murilo, eu vou fazer uma pós-graduação para eu poder assinar o documento tal. O cara não precisa fazer pós-graduação nenhuma agora, não. Faz parceria com o responsável técnico. Nesse sistema cadastral específico que você quer entregar para o cliente. E faz o que você pode fazer agora. Entrega um pacote completo para o cliente fazendo parceria. Começa fazendo parceria. Então, isso que é o crescimento em passo a passo estruturado. É você se preocupar com as preocupações mais importantes com o nível que você está. Porque, senão, você fica querendo fazer coisa do nível avançado quando você está começando. E aí você fica rodando em círculo. Ah, porque o logotipo da minha empresa vai ser azul, vai ser vermelho. Ah, porque o escritório, eu vou fazer reforma no escritório, vou botar fachada e não sei o que. Que é beleza, mas é importante e é. Mas para quem está começando, existem outras coisas que são mais importantes. Murilo, quais são as preocupações mais importantes para quem está começando? Simples. Você vai montar uma estrutura enxuta. Anota aí. Estrutura enxuta para você começar. Estrutura mínima. Um computador, um celular, conexão de internet. Acabou. É só isso que você precisa para começar. Começar com um profissional autônomo e começar de casa. E a primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com o cliente, vai executar o script. Você só precisa pegar o celular e ligar para o cliente. Ligar para o proprietário de móvel rural e oferecer o serviço. É isso que o iniciante tem que fazer. Não é pensar se o logotipo da empresa vai ser vermelho, se vai ser azul. Fazer pesquisa de onde vai ser o escritório. Porque senão você fica rodando em círculo. O outro cara que vai seguir fielmente o método, o cara vai pegar logo o primeiro serviço, já vai botar dinheiro no bolso e já vai pegar esse dinheiro que ele ganhou e aí vai investir, vai reinvestir no negócio. E aí você vai fazendo um montinho, um montão, um montinho, um montão. Você vai pegar uma parte do dinheiro, vai botar no seu bolso. Outra parte que você ganhou, você vai reinvestir no negócio. É assim que você pega o atalho. Entendendo as preocupações mais importantes para quem está começando e as preocupações mais importantes para quem está no nível avançado. É assim que você pega o atalho. Então tem gente que chega na live e pergunta, Murilo, poxa, logotipo? Poxa, equipamento, não sei das quantas. Poxa, qual a pós-graduação que eu tenho que fazer? Você, cara, pega o seu celular e oferece o serviço para o cliente. Fechar um serviço. É isso que você vai fazer. Aí, ainda assim, eu tenho certeza que vai ter gente assim, não, porque eu quero estudar mais, porque eu quero fazer a pós-graduação, porque eu quero ter não sei o que, beleza. Vai ter gente que vai pegar o atalho, vai ter gente que vai de avião e vai ter gente que vai de avião para tudo certo. O cara que vai de avião vai chegar mais rápido. E tudo de forma íntegra, tá? Sem gente de um brasileiro, sem letra miúda, sem pegadinha, sem enganar ninguém, muito pelo contrário. De forma íntegra é legal. Tudo de forma legal. Você pode trabalhar como profissional autônomo. Você pode emitir nota fiscal como profissional autônomo. Vai ter o momento certo para você abrir o CNPJ. Vai ter o momento certo para você contratar um designer para fazer sua marca, se vai ser azul, se vai ser vermelha, se vai ser amarela. E você pagar o designer. Quem vai pagar o designer é o seu primeiro serviço. Vai ter o momento certo de você alugar escritório, comprar um escritório, mandar pintar, botar fachada. Eu sei que às vezes é o sonho de muita pessoa, de muita gente. Mas se você trocar a ordem das preocupações mais importantes, a tendência é que você fique rodando em círculo. Então esse é o atalho para você seguir o caminho de faturar mais de 15 mil reais. E você vai perceber que é muito simples.